O reconhecido cantor de música popular portuguesa, Nel Monteiro, iniciou o Concerto Solidário. O artista cantou vários êxitos, bem conhecidos, porque insistiu o concerto. Para Leonor Cancelinho, representante da organização do concerto, este tipo de iniciativas servem para ajudar, mas referiu que a ajuda nunca é demais. Todos nós conhecemos a realidade das crianças abandonadas e que precisam de apoio. O edifício também é pequeno, tem pouco espaço e então decidimos, e por que não, juntar-nos a comissão e fazermos um conjunto, um concerto, para engariar fundos, para iniciar as obras. Se calhar não darão para terminar, mas pelo menos é uma ajuda. Normando Alves, presidente do Centro de Acolhimento Temporário de Crianças e Jovens de Arrisco, associação que desde o seu início já acolheu cerca de 500 crianças. As obras, de imediato, são dois muros de pladura, que estão todos estragados, algum mobiliário e a pintura interior completa. As receitas fixas são as verbas da segurança social, as pequenas verbas que os sócios com as suas cotas pagam durante o ano, alguns donativos e claro está a autarquia de Balpassos, que nunca podemos esquecer, que nos ajuda sempre naquilo que precisamos. Quem esteve presente nesta iniciativa referiu a importância destas medidas. Já o cantor Nel Monteiro referiu que é de coração aberto que realiza estes concertos solidários, mas também disse que o Estado tem que ser mais participativo no apoio a estas instituições. Aquilo que o Estado devia de fazer, fazemos-no nós, os cantores pimbas, aqueles pimbas. Mas somos nós o rei das popularidades, arrastamos multidões e ajudamos quando é preciso ajudar. Portanto, mais uma vez, infelizmente, ou sei lá, que não haja uma outra vez, mas infelizmente vai haver muitas mais. Eu acho que é uma causa muito justa e muito nobre apoiar, no caso, toda esta envolvência que faz parte desta instituição. O Centro de Acolhimento foi inaugurado em 2001 e atualmente tem 18 crianças a seu cargo.